Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, é um prazer ter você aqui assistindo aos meus vídeos, aqui é Rodrigo Vaz falando. Vamos a mais um unboxing gente, temos aqui um Vivo Nex 1, primeira versão, comprado na GearBest, vou deixar os links pra vocês aqui na descrição do vídeo, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Esse aparelho aqui foi comprado pra fazer o redirecionamento para o Brasil, você que tem dúvidas, tem alguma pergunta, manda um e-mail pra mim, uma mensagem do WhatsApp, no Telegram, faz contato comigo pelo Facebook, eu explico pra vocês direitinho como é que funciona, te passo os valores, E caso você queira também, tá aí recebendo mais um aparelho pra enviar para o Brasil. Foi comprado aqui no Armazém Espanha, aqui o frete é gratuito. Aqui tá o bichão, aí galera, Vivo patrocinador oficial da Copa do Mundo, da Rússia 2018. Esse smartphone realmente ele veio pra marcar uma época, uma nova geração, né? Aí a tela Ultra Full View Display, câmera frontal com elevação, processador Snapdragon 845, 8GB de memória RAM com 128 de armazenamento. Ó, pela imagem vocês já podem ver aqui, ó, desbloqueio por impressão digital na tela. Vamos retirar a caixinha aqui, a tampa dele, tá aqui o aparelho, vamos botar ele de lado pra gente verificar o que que vem mais aqui dentro. Assim como o Nex 2, bem semelhante a caixinha, o conteúdo da embalagem, carregador padrão Reino Unido. Fone de ouvido também, igual ao do Vivo Nex 2, mesmo fone, tá aí, é um fone bonito, tem uma qualidade boa, tá gente? A case, a case, uma case rígida, ó, ela só é maleável realmente onde você tem a posição dos botões, tá vendo aqui? O restante dela é rígida, ó, aqui do outro lado, tá vendo? E aqui embaixo também, onde você ir lá encaixar ele. Aqui nós temos os manuais, a chavinha, aqui o cabo carregador, gente, USB tipo C, igual também ao do Vivo Nex 2, mesmo cabo, e a mesma fonte também. E vamos pegar o bichão aqui pra gente poder ligar ele, hein? Vamos lá. Gente, é muito bonito o aparelho, hein? A traseira dele parece até, esse fundo da traseira parece até com o Mate 20 Pro. Ele tem uma película aplicada na traseira, vou mostrar pra vocês de perto aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma película aplicada. E ele tem uma, tá vendo, ó, um fundo texturizado. O Mate 20 Pro aqui é assim também. É um vidro e por baixo é texturizado. Muito show, muito bonito. E já tá iniciando aqui na Funtouch OS, que é a ROM da Vivo. Esse aparelho aqui é versão global, tá vendo? Português Brasil. Bom, galera, aparelho todo configuradinho. Temos aqui uma tela de 6.59 polegadas, né? 6.6 polegadas. Snapdragon 845, como eu falei pra vocês. Ele vem, se eu não me engano, com o Android 8. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tão vendo aí? Android 8.1. Mas na hora que eu conectar a rede, ele já vai ter, com certeza, uma atualização pro Android 9, Android Pie. Câmeras traseiras de 12 megapixels, mais 5. Vou mostrar de pertinho pra vocês aqui, ó. Flash. Aqui embaixo, saída de som. A gavetinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Temos uma gavetinha Dual Nano SIM. Não aceita expansão de memória, tá, gente? Não tem entrada pra cartão de memória. Dual Nano SIM. Aqui, entrada pra carregamento, transferência de dados. Alto-falante. Na lateral aqui, Power. Botão Power, volume mais e menos. Aqui em cima, nós temos a entrada P2 pra fone de ouvido. O microfone redutor de ruídos. E aqui do lado, deixa eu dar um foco melhor aqui. Aqui, galera, a câmera frontal. Eu já vou testar ela pra vocês. Vocês vão ver ela subindo aqui, abrindo, né? Nessa lateral aqui, um botão de acesso rápido. Não sei, preciso ver se dá pra configurar ou o que ele significa. Aqui é o botão Power, realmente. Então, ó. Tela travada. Desbloqueio de digital. Muito rápido. Vamos aqui, gente, configurar o desbloqueio facial. Desbloqueio facial. É, galera. Eu dei uma fuçada aqui e não encontrei o desbloqueio facial. Pode ser que não esteja habilitado ainda porque eu não fiz a atualização. Ele tá no Android 8. Eu vou ter que atualizar o sistema, mas não é por isso que não vamos testar a câmera frontal. Vou abrir pra vocês aqui. Olha o somzinho que ela faz quando você abre, ó. Olha lá. Muito maneiro essa animação, hein? Olha a câmera aqui. Galera, realmente é uma inovação fantástica, cara. Gostei muito dessa câmera. O Nex 2 já é uma evolução. Eles eliminaram essa câmera, né? Agora, o smartphone também é praticamente 100% tela como esse. Só tem essa borda embaixo aqui. Muito fininha, muito pequena. E eles passaram a câmera pra trás e botaram uma tela aqui pra você poder tirar uma selfie pela câmera traseira. Inclusive, olha quem veio dar um alô pra vocês aí, ó. Tá o bicho aqui, o Nex 2. Olha ele aqui, ó. Você aperta esse botãozinho aqui do lado, ó. Vira o telefone pra continuar. Você vira o telefone, ele já abre a tela de trás. Abri câmera aqui. Tá vendo? Aí já tá pra fazer uma selfie. Se eu apertar aqui de novo. Então, esse realmente foi uma evolução desse. Mas esse aqui, vou te falar, muito bonito, cara. Muito bonito. Ele tem as bordas todas arredondadas, de metal. Uma pegada excelente. Não é um aparelho escorregadilho. É todo de vidro, mas tem essa película. A película, mal ou bem, ela dá uma aderência melhor pra sua mão. Olha o desbloqueio digital. Rápido. Muito bacana. Vou fazer uma foto aqui com a frontal. Aí, ó. Foto frontal. Resolução muito boa, gente. Também, ó. Muito show. Uma riqueza de detalhes muito boa. E vamos fazer uma foto com a câmera traseira agora aqui. E tá aqui, ó. Com a câmera traseira. Uma qualidade, uma resolução fantástica também. Muito boa, muito boa. Muitos detalhes. Não granula, não perde qualidade. Quando você aplica o zoom. Muito bom. E a câmera dele traseira, ele tem uma menção aqui, ó. Aqui, ó. Quatro eixos com a câmera com inteligência artificial. Então, deve fazer vídeos muito bons também. Tá aí, galera. Gostei bastante do aparelho. Tem um peso bom. Quatro mil miliampere hora de bateria. A bateria show também. E como eu já disse, já mostrei pra vocês. É a versão global. Vai pegar o 4G em qualquer região que você tiver do Brasil. Não vai ter dificuldade com isso, tá? Aqui é o multitarefas. É uma ROM boa. Gostei dessa ROM da Vivo. A versão global. Gostei dela. Já cheguei a usar um pouquinho no Vivo Nex 2. Gostei bastante. Bem fluida. Bem intuitiva. Sem bug, sem travamento. Sem aplicativos chineses notificando o tempo todo. Então, gostei bastante. A tela AMOLED também, sem comentários. Uma tela muito bonita. E aqui você regula o brilho dela. Tá vendo? O brilho mais forte, ó. Vou botar pertinho pra vocês verem aqui. Muito show. Muito bom. Mas foi isso, então, galera. Mais um aparelho topzaço de linha aqui pro canal. Esse, infelizmente, eu não vou poder rifar pra vocês. Esse tem dono. O parceiro Filipão até deixou eu ficar com o aparelho alguns dias aqui pra gerar um conteúdo. Vou ver se eu faço um comparativo de câmeras com o Nex 2 e ele. Antes de enviar pra ele no Brasil. Filipão sempre dando uma força e uma moral. Mas foi isso, galera. Tamo junto aí. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!